E se você quer aprender a fazer software em aparelhos da Samsung, independente se é um celular ou se é um tablet, presta muita atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer para vocês como fazer software de qualquer aparelho da Samsung, independente se é um celular ou se é um tablet, de uma forma simples e fácil. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. E bom pessoal, para o vídeo de hoje, a gente vai precisar de praticamente duas coisas muito importantes. A primeira delas é o programa de software da Samsung. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho um vídeo onde eu mostro passo a passo qual programa é esse. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Se você tiver tempo, corre lá, assiste, baixa o programa e depois você volta nesse vídeo aqui, legal? Bom, dito isso, depois que a gente já tem aqui o programa de software da Samsung, o próximo passo é a gente saber qual é o binário do nosso aparelho. Muita gente não sabe, mas os aparelhos aqui da Samsung, eles têm uma coisa chamada binário. Esse binário, ele é como se fosse um número de compatibilidade com o software que você precisa baixar. Por exemplo, nesse aparelho, eu tenho o binário 5. Vamos supor que no seu aparelho, você tenha o binário 6. Quando você for baixar o software do aparelho, você tem que baixar o software com o binário compatível. Ou seja, você tem que baixar o software com o mesmo binário do seu aparelho. Se o binário for diferente, pode ser que trave o software e não funcione. Então é muito importante você tomar cuidado com isso. Agora, antes da gente começar o nosso vídeo aqui, vamos estar falando sobre quais problemas normalmente um software resolve. O software, normalmente, ele vai resolver defeitos relacionados ao sistema do aparelho. Por exemplo, vamos supor que o seu aparelho, ele está travando muito. Isso, o software resolve. Vamos supor que a sua câmera, às vezes, ela não abre. Ela começa a abrir e ela fica dando erro. Normalmente, isso, o software também resolve. Às vezes, o seu Wi-Fi, ele fica parando sozinho. Isso, normalmente, o software resolve. O seu aparelho, ele fica desligando sozinho do nada. Isso, o software também resolve. Ou, às vezes, você tenta ligar aqui, ó, o seu aparelho e ele fica travado no logo. Ou ele fica reiniciando. Isso, o software também resolve. Agora, vamos falar sobre o que o software, normalmente, não vai resolver. O meu aparelho, Renan, eu pego ele aqui, ó, e eu conecto o cabo nele, ó, e ele simplesmente não carrega. Isso, o software não resolve. Renan, o meu aparelho, ele está descarregando muito rápido. Isso, o software também não resolve. Renan, de vez em quando, o meu aparelho, ele fica clicando aqui, ó, no botão de volume menos, sozinho aqui. Isso, o software também não resolve. Pessoal, defeitos relacionados à placa ou até mesmo a periféricos do aparelho, o software não resolve. O software só resolve defeitos relacionados ao sistema. Ou seja, uma falha que tenha no sistema do aparelho, legal? Bom, dito isso, a gente já sabe o que o software resolve e o que o software não resolve. Chegou a hora da gente aprender passo a passo agora como fazer o software do jeito certo. Primeiramente, uma vez que a gente decidiu que a gente vai fazer o software, a primeira coisa que a gente faz é ter o programa de software da Samsung instalado no computador. No meu caso, eu já tenho aqui, legal? Agora que a gente já tem o programa de software, o próximo passo é a gente saber qual é o modelo do nosso aparelho e qual é o binário também. No meu caso, esse daqui é um Galaxy A10 com o binário 5. Sendo assim, eu já sei qual é o modelo e eu já sei qual é o binário. Então eu vou vir aqui no Google agora, vamos lá? E eu vou digitar Stock Room, preste nem bem atenção, Stock Room. Dessa forma aqui, já até completou aqui para mim, porque eu já estava pesquisando antes. Mas olha só, Galaxy A10 binário 5. Dessa forma aqui, olha só, desse jeito. E eu vou dar um Enter no Google, vamos lá? Dei um Enter. Assim que eu dei um Enter, aparecem várias opções aqui para mim. Olha só, aqui em cima eu tenho o Android 9 Pie, e mais embaixo eu tenho o Android 10. Olha só, se eu descer mais, deixa eu estar vendo, olha só, eu só tenho o 9 e o 10 mesmo. Bacana, eu vou estar clicando nesse primeiro site, porque eu quero baixar o Android versão 9. Vamos lá, vou estar vindo aqui, prontinho, Android versão 9. E agora eu vou estar descendo lá embaixo, vamos lá? Descendo, descendo, e eu vou procurar aqui aonde eu consigo baixar, vamos lá? Deixa eu ver. Aqui não, é para baixar o Odin, vamos continuar. Aqui não. Olha só, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção do patch de 1º de janeiro, olha só, 1º de janeiro de 2020. E mais para baixo, eu tenho o patch de 1º de março. Como conselho, eu sempre recomendo que você baixe o que tem o patch mais atual. Por exemplo, o patch mais atual nesse caso é o de 1º de março aqui. Aqui embaixo eu tenho duas opções, Android File Host e eu tenho o Google Drive. Eu vou baixar pelo Google Drive aqui, vamos lá? Dei um clique aqui, abriu essa página, eu venho descendo e eu vou clicar em não sou um robô aqui, vamos lá? Cliquei aqui. Semáforos aqui, eu vou estar marcando, vamos lá? Dei um clique aqui em prosseguir, vamos lá? Cliquei em prosseguir, eu desço e eu vou esperar acabar essa contagem aqui de 6, 5, 4. E assim que essa contagem acabar, eu vou poder clicar bem aqui embaixo, vamos lá? Prontinho, vou dar um clique em obter link aqui, prontinho. E aqui eu já consigo baixar o meu software. Pessoal, pode ficar tranquilo que isso daqui não vai danificar o computador de vocês. Vamos lá então? Eu vou clicar em fazer download mesmo assim, cliquei. Vamos lá, está esperando. Não carregou nada, cliquei de novo aqui. E começou a baixar aqui embaixo, olha só. Bem aqui, começou a fazer o download. Assim que terminar o download, eu já vou ter o software no meu computador. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Uma vez que você baixou o software e que você instalou no celular, você vai excluir todos os dados do aparelho. Ou seja, se você tem foto, música, contato, arquivo, você tem que salvar tudo antes de fazer o software. Porque se você fizer o software, vai perder tudo. Contato, música, foto, joguinho, tudo que você tem vai ser perdido. Ele vai voltar zerinho de fábrica aqui, legal? Depois que a gente já tiver, pessoal, baixado o software aqui, a gente vai continuar o procedimento na nossa outra câmera. Por quê? Porque agora eu vou ter que te mostrar passo a passo o que fazer no aparelho aqui também. Então agora eu vou estar cortando para outra câmera, já com o software baixado aqui, tá ok? Olha só, pessoal, já terminou de baixar o software aqui, e eu estou com o aparelho aqui ligado para a gente fazer o software agora. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um cabo de muito boa qualidade. Pessoal, não pode ser cabo paralelo. Se o cabo for paralelo ou de qualidade ruim, pode dar erro e pode danificar o aparelho. Então tem que ser um cabo muito bom. Dito isso, a gente vai pegar essa ponta aqui e vai conectar no computador. Prontinho, conectei aqui. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e colocar no Odin aqui, vamos lá? Olha só, o Odin é o programa de software da Samsung. Vou dar um clique aqui em cima dele. Lembrando que no outro vídeo aqui que eu deixei no card aqui em cima, eu já ensinei qual programa é esse daqui e como abrir também. Olha só, vou estar abrindo ele aqui. Venho aqui, abri o Odin, deu esse erro, dou um Enter. Olha só, esse daqui é o nosso programa de software da Samsung. Certinho, ele fica dessa forma. Agora, a gente vai vir aqui no software que a gente baixou. Olha só, esse livrinho bem aqui em cima é o software que a gente acabou de baixar. Eu vou clicar em cima dele e eu vou clicar com o botão direito em cima dele. Olha só, cliquei. E vou clicar nessa última opção, extrair para estoque 1 alguma coisa aqui. Vamos lá? Dei um clique, vou estar esperando carregar. Isso daqui vai depender do seu computador. Às vezes pode demorar e às vezes pode ser rápido, mas leva normalmente de 5 a 10 minutos no máximo. Enquanto está carregando aqui, eu vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês. Olha só, pessoal, terminou aqui o download. Assim que terminou, vai montar para a gente essa pastinha aqui. Você chegou nessa pasta, você dá um clique e mais dois cliques. Um, dois. Prontinho, abriu aqui. Aqui a gente consegue ver que a gente tem várias opções. Olha só, AP, BL, CP, CSC e Home. Dependendo da estoque 1 que você baixar, só vai vir uma opção aqui. Quando vier somente uma opção, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o Odin e vai colocar bem aqui no AP. Agora, quando vier várias opções, igual essa daqui, que ela veio várias opções, a gente vai colocar, pessoal, cada uma que tem as duas primeiras siglas que tem no Odin. Por exemplo, se eu abrir o Odin, eu vejo aqui que na primeira letra eu tenho BL. Olha só, BL bem aqui. Eu vou dar um clique aqui no BL e eu vou ir lá naquela pastinha da ROM. Vamos lá. Olha só, deixa eu descer aqui. Aqui está aquela pasta da nossa ROM, stockroom.net. Vamos abrir. E aqui a gente consegue ver que a gente vai ter uma que vai começar com BL também. Olha só, Home, CSC e essa segunda. Ela começa com BL aqui. Eu dou um clique nela e mais dois cliques. Vamos lá. Prontinho, vamos esperar. Certinho. Agora que ela já foi adicionada, assim que ela aparecer aqui, significa que já foi adicionada. A gente vai clicar agora no AP e vai selecionar a opção que também começa com AP. Vamos lá. Olha só, dei um clique. Eu vou selecionar a AP aqui, essa primeira. Dou um clique e mais dois cliques. Normalmente, a opção AP, ela costuma demorar um pouquinho. Eu não sei dizer se é um erro do Odin ou se é alguma coisa da Stockroom mesmo. Mas essa opção aqui, ela costuma demorar. Pessoal, muito importante. Quando acontecer isso daqui, de ficar carregando, não fica clicando no Odin, não fica mexendo e não faz nada. Só espera que ele vai conseguir carregar aqui e vai ficar certinho para você. Vamos lá. Vou estar esperando aqui. A minha já foi, foi um pouquinho mais rápido, mas normalmente ela demora um pouquinho mais. Agora, a gente clica na opção CP aqui. Vamos lá. CP. E vai selecionar aqui a opção que começa com CP também. Olha só, terceira opção, CP. Dou um clique em abrir aqui. Vamos lá. Prontinho. Agora, a gente vem na CSC aqui. E vai selecionar a opção que começa com CSC. Olha só, essa daqui. A quarta opção. Prontinho. E foi também. Essa user data, a gente não precisa colocar. Muita gente fala que se colocar essa daqui, vai manter os dados. Mas isso não é 100% verdade. Eu já fiz muito software colocando essa opção que ele excluiu tudo do mesmo jeito. Agora que já está, pessoal, tudo certo aqui. O próximo passo é a gente colocar o nosso aparelho em modo download. Pessoal, cada aparelho da Samsung, ele vai ter a sua própria forma de ser colocado em modo download. Sendo assim, caso você tenha um aparelho diferente do meu, você vai pegar o nome do seu aparelho e vai colocar no YouTube seguido da palavra modo download. Por exemplo, vamos supor que você tenha um Galaxy J7. Você vai pegar e vai colocar no YouTube Galaxy J7 modo download. Assim vai aparecer alguns tutoriais ensinando passo a passo como colocar o J7 em modo download. Legal? O meu aqui, para eu colocar em modo download, eu desligo ele. Vamos lá. Está desligando aqui. Deixa eu esperar. Uma vez que eu desliguei, eu vou colocar ele em modo recovery primeiro, que é botão power e botão de volume para cima. Seguro aqui. Vamos lá. Assim que aparecer o logo, eu solto o botão power e continuo segurando o botão de volume para cima aqui. Continuo segurando ele. Apareceu essa tela, eu solto. E eu vou procurar a opção reboot bootloader. Olha só, deixa eu aproximar aqui para vocês. Bem aqui, a segunda opção ali. Olha só. Reboot to bootloader. Clico aqui com o botão de volume menos para descer. Olha só. Botão de volume menos, ele desce. E o botão de volume mais, ele sobe. Legal? Subi aqui. Com o botão de ligar o botão power, eu vou dar um clique aqui para selecionar essa opção. Reboot to bootloader. Vamos lá. Prontinho. Agora eu espero aqui. Vamos lá. Continua guardando. Até aparecer uma tela verde. Olha só. Apareceu aqui. A partir do momento em que essa tela apareceu, eu vou conectar o cabo do meu computador. Lembrando, tem que ser um cabo de boa qualidade e já tem que estar conectado no computador. Vou vir aqui. Conectei. Prontinho. Deixo parado aqui. Agora aqui no Odin, a gente consegue ver que conheceu, reconheceu aqui no caso, na CON6. Se eu tirar ele daqui, olha só. Tirei. A gente consegue ver que ele desaparece daqui. Quando eu coloco, ele aparece de novo. Olha só. Coloquei. Apareceu ali. Isso daqui significa que foi reconhecido o meu aparelho. Legal? Uma vez que a gente já tem o aparelho conectado e a gente já tem o software aqui no Odin, a gente vai clicar nesse botão escrito Start aqui. Vamos lá. Cliquei. Prontinho, pessoal. Agora o que a gente faz é somente esperar. Aqui em cima a gente consegue ver o progresso do nosso software. Olha só. Está bem no comecinho aqui. Nesse momento, é extremamente importante que você não mexa no cabo, nem na parte do celular e nem na parte do computador. Outro ponto importante é que se for possível, você não fica mexendo no computador. Por quê? Porque às vezes pode acabar pesando e pode dar erro. Então aqui, a gente só espera mesmo. Enquanto está demorando aqui, eu vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês. Olha só, pessoal. Está quase finalizando ali. A gente continua esperando. Vamos lá. Assim que finalizar, é normal que o aparelho reinicie. Deixa eu estar aguardando aqui. Quase, quase. Vamos lá. Prontinho. Apareceu o Reset e Pass. Quando aparecer esse Pass verdinho aqui, você pode estar tirando o seu cabo. Olha só. Retirei o cabo aqui. E agora, a gente só aguarda o aparelho reiniciar. É normal, dependendo do aparelho que você passou o software, que demore um pouquinho nessa tela. Às vezes, pode levar de 5 a 10 minutos. Se levar mais de 10 minutos, você faz o seguinte. Você vai abrir o aparelho e vai desconectar a bateria e vai reconectar. Caso o seu aparelho não seja possível abrir, como é o caso do meu, você vai pegar e vai pressionar o botão Power e botão de volume menos por mais ou menos 15 segundos. O aparelho vai reiniciar e vai ligar normalmente, tá ok? Vamos estar aguardando aqui. Vou estar esperando. Olha só pessoal, o aparelho reiniciou aqui. E como vocês podem ver, ele reiniciou completamente formatado. Olha só, sem nenhum arquivo aqui. Vou dar um prosseguir nele aqui. E concordo, vamos lá. Próximo. Ignorar. Pular aqui por enquanto, vamos lá. Próximo. Vamos lá, continuo dando aceitar aqui. Aqui eu só estou dando prosseguir para mostrar para vocês até a inicial do aparelho. Vamos lá. Olha só, ignorar aqui. É normal também que às vezes, quando ele inicia assim, ele fique um pouquinho lento, tá ok? No caso, não é nenhum defeito de software, nem significa que deu errado. É só porque ele está iniciando agora. Vamos lá. Pular aqui. Finalizar. Prontinho pessoal, o aparelho com o software passado. E certinho de novo. Caso esse aparelho tivesse algum erro causado por software, agora a gente teria resolvido. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que isso daqui é só uma parte do que eu ensino no meu curso completo de conserto de celular. Onde eu vou te tirar do completo zero e eu vou te levar ao nível profissional. Inclusive, se você ainda não conhece o meu curso, o link para você conhecer está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Agora, eu te vejo no próximo vídeo e espero que você tenha realmente gostado. E até lá. Prontinho pessoal, eu te vejo no próximo vídeo.